Nós temos que imaginar um triângulo aqui na frente, dá pra ver aqui um triângulo? Sendo que o dente é a ponta do triângulo, então o músculo, que é o orbicular dos lábios, o mentual, o depressor do ângulo da boca, do lábio inferior, e aí no caso você tem a língua. E quando o paciente deglute e fala, ele tá agindo favoravelmente, jogando essa prótese pra baixo. Aí a gente quer ser um ortodontista protético, a gente quer pegar esse dente e a gente observa uma discrepância muito grande, um overjet muito grande, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse dente e jogar ele pra fora. Mas olha só, por cima, por cima já tá um pouquinho mais pra vestibular do que deveria. Eu fui um pouquinho, mas eu não posso ir mais. Por quê? Porque eu tenho que usar esse músculo favoravelmente. Então, o que acontece que é pior ainda, eu diria, quando não existe esse tipo de referência para o protético, quando não existe um plano que guie, e esse plano tem que ser muito bem feito, aí o que acontece? Existe uma tendência a pegar o superior e jogar pra dentro. E aí, pessoal, aí é um outro colapso, é o colapso estético. Aí todo aquele, o dente que era aqui natural e colocou aqui, todo esse lábio cai. Toda essa estética fica comprometida. Então, pessoal, classe 2 é classe 2. Agora, olhem isso, olhem a dificuldade. Eu poderia ter montado o inferior na classe 2, né, distalizando o molar, mas aquela distal não ia mastigar. Então, o que eu fiz? Eu tive que tirar um pré-molar, foi montado com um pré-molar só, e eu tive que colocar uns dentes um pouco mais largos, né, os inferiores, para que eu pudesse, inclusive, este canino é de uma placa, este é de outra, né. Então, quando eu vou montar uma dupla, é comum eu já ter duas ou três placas de tamanho inferior, porque o classe 2 eu vou transformar em classe 1 aqui atrás, mas vai chegar aqui, vai me faltar espaço, e eu vou ter que fazer. Às vezes é pouca coisa, desgasta um dente, às vezes tem que remover dois dentes, no caso. Então, usamos a técnica regressiva, aonde você olha e você não vê espaços aqui, né, ele está com uma oclusão bem fechada, né, de um lado e de outro também, tá? Isso é muito importante para dar estabilidade mandibular. Então, o registro, né, o registro de Godiva, ele é um registro que permite que eu teste na boca, antes de tocar o barquinho. Então, depois que eu monto aqui, ele permite que eu teste aqui, então, durante todo o tempo nós estamos testando.